No último dia de campanha, antes deste dia histórico de voto, estamos em contato com Joana Gill, em Indyburgo. Jo, qual é o ambiente na cidade neste momento? Eu diria que o ambiente é efeversante. Faltam menos de 24 horas até que as pessoas comecem a depositar os boletins de voto. Ambas as campanhas dão o tudo por tudo para convencer os eleitores indecisos. Falei com algumas pessoas esta manhã que ainda não parecem convencidas por nenhuma campanha. Assistimos a um dia muito intenso de campanha dos dois lados, na capital da Escócia. E há apenas 24 horas, quantas pessoas achas que ainda estão indecisas? Os analistas dizem que há ainda entre 8 e 10% de indecisos e essas são as pessoas que realmente vão tomar a decisão, porque as sondagens mostram 51% a favor do não, ou seja, para ficar na União, e 49% a favor do sim, pela independência. Ou seja, é taco a taco. Por isso, os indecisos são os que vão decidir o sentido do voto e muitos deles parecem ser mulheres. Um inquérito social recente mostrou que as mulheres eleitoras normalmente correm menos riscos. Não querem correr riscos em relação à moeda, mas como há mudanças também no sistema de saúde, é possível que tendam para o não. Mas não se pode prever nada nesta altura. Todos os espíritos com que falei estão na expectativa de ver o que será o resultado do voto. Existe um verdadeiro sentimento de momento histórico? O sentimento de que é uma vez na vida que se tem a oportunidade de um voto assim, que muda para sempre as nações, a Escócia e o Reino Unido? Bom, essa é a retórica dos dois líderes. David Cameron fez um apelo muito emotivo, dizendo que isto vai ser um divórcio terrível e uma grande bagunça se vencer o sim. Estava quase com as lágrimas nos olhos. O primeiro-ministro da Escócia, Alex Salman, diz que não há volta atrás, que é uma oportunidade para uma geração ter um voto sobre a independência. Uma oportunidade conseguida pelo Partido Nacional Escocese, que lutou por isto muito tempo. Por isso, há um enorme sentimento histórico, mesmo um sentimento em toda a Inglaterra. E os escoceses estão conscientes e é por isso que há ainda tantos indecisos e pessoas que nem sequer vão votar, porque é uma enorme responsabilidade. Joana Gill, Euronews Correspondent in Edinburgh. Obrigada por nos acompanhar. Obrigada.